De hoje em diante vou lhe prometer Que jamais na vida vou te procurar Pois não adianta implorar amor A quem neste mundo não nos quer amar Enquanto você pra mim é uma deusa A quem tanto amo, tão apaixonado Sei que pra você eu sou simplesmente Um pobre coitado, chato, insistente Que você jamais desejou ao seu lado Perdoe por favor a minha insistência Eu não desejava ter agido assim Mas meu coração é mesmo sem juízo Escolhe pessoas erradas pra mim Mas não se preocupe amor da minha vida Seu apaixonado segue outro caminho E pra disfarçar a dor que me consome Nos bares da vida vou gritar seu nome E afogar as mágoas em caças de vinho Olha aqui querida Perdoe-me por favor Te garanto Não te aborrecerei mais Perdoe por favor a minha insistência Eu não desejava ter agido assim Mas meu coração é mesmo sem juízo Escolhe pessoas erradas pra mim Mas não se preocupe amor da minha vida Seu apaixonado segue outro caminho E pra disfarçar a dor que me consome Nos bares da vida vou gritar seu nome E afogar as mágoas em caças de vinho Eu não desejava ter agido Eu não desejava ter agido E afogar as mágoas em caças de vinho Eu não desejava ter agido E afogar as mágoas em caças de vinho